Deus vê quando você chora Deus vê quando está aflito Deus vê quando está ansioso Até quando perde a fé Tantas vezes toca em seu coração Dizendo não desista não Porque aqui na terra Tudo se renova Meu irmão Não perca a tua fé Gente, Juju, minha filha amada Jesus abençoe este momento tão nosso Compareço nesta casa de preces Na companhia do padre Justiniano Que já há algum tempo Tem incentivado a escrita E orientando quanto ao procedimento Confesso a vocês duas Que não está sendo fácil Administrar a saudade deste outro lado da vida Sei que não está sendo fácil para vocês Especialmente para você, minha filha Confesso que não me sinto habilitado a este intercâmbio Mas não poderia deixar passar a oportunidade que me fora concedido Estou me habilitando aos poucos Valquíria e Júlia Quero que saibam que preciso do entendimento da compreensão de vocês Porque o sentimento de tristeza de vocês Não alcança onde quer que eu me encontre Sendo assim, experimento aqui um forte abatimento Recordo Aqui, nossos melhores momentos Meusbal Permita que hoje, meu carinho te chama assim Nos encontramos no momento certo Recordo dos conflitos que você invenciou Lembro dos meninos Gida a ser refeita E desde então, quando nossos olhares se encontram Assumimos um companheirismo Um compromisso afetivo Ontem, procurei cedo a você Não somente o marido Como também um amigo e protetor Lembrando o nascimento Da nossa princesa Júlia Nossa querida Júlia Lamento o que ocorrera Você estava ciente Das adversidades desgastantes Que o tinha de enfrentar Na condição de policial Pronto Desestressar Acabei por adotar a bebida Como companheira Assim, com outros colegas de farda Infelizmente Faso Recordo que você Me advertia com a outra bebida Mas não é fácil Estar na ativa Com tantos problemáticos Muito estresse Você se lembra Do meu crucifixo? Parece que eu estava sentindo Que algo diferente iria ocorrer Na béspera talvez Prevendo uma separação Eu te olhava Agradecendo a Deus e pensamentos Por você existir na minha vida Você me perguntou Se eu não iria tirar o crucifixo Para dormir E naquela cruzão Eu não tirei Dormi com ele Me entreguei a Deus Sempre te liguei Para saber Como estava Na parte da união Logo me senti mal Na delegacia Com fortes contatos no peito Era o infarto O bilhete O bilhete de volta Que me trouxe para cá Numa despedida Sem adeus Não quero que Não quero que você E nossa filha Pensem Que eu tenho sofrido Além da conta Pois foi um apagão Despeitei aqui Sei que até hoje Saiba Com precisão Quanto tempo Fiquei adormecido Você se recorda Quando Quando Fomos Em busca de notícias De entes queridos Imagine agora A minha surpresa Ao ter que espetar Com a presença E meu pai adorna Sorri E chorei Ao mesmo tempo Sorri Ao ver Meu pai A meu lado Chorei Diante A nova realidade Que fisicamente Me distanciava De você E da nossa filha Quero que agora Pense Que estamos Recomeçando Algo juntos Você Se ambientando ali Aí Ao lado do juju E eu aqui Em estado de ambientação Frente a minha realidade Peço a vocês todos Que sejam fortes Vamos ficar bem A separação É aparente Por sempre que possível As visita Na companhia Dos bebedores amigos Minha filha Seu pai Não deixou de insistir E assim Que se sentir Mais fortalecido Direto Adiantamente Vai cuidar De você Como seu Mãe de guarda Revolve apenas Nossos Tentos juntos Porque em espírito Estarei ao seu lado Sempre Que precisar O que precisar O que precisar Sempre Seja feliz Te amo Filha Agora A força Se me calma Para continuar Igual que Tudo A verdade De se estabelecer Vamos Vamos equilibrar Direto Direto As circunstâncias De agora Não pense Que será Infeliz Deus abençoará Você Com novas perspectivas De felicidade Peço que se curte Provei a escrever Novamente em breve Agradecido que estou Pela presença Da Patrícia A seu lado Pelo apoio Do Armando Grata Pelo apoio Do seu pai Sem esquecer O Cleito Abraços Aos Aos Meninos Amigos E familiares Receba agora Palquina e Júlia Os muitos beijos De quem jamais Esquecerá Sempre de vocês Conheceram Augusto Distinto Ainda que te digam não Esforça-te no fé Quem semeia flores Descobre a beleza Feliz Ana Flávia Moreira Amor que está nova E se vale do amor Ainda que alguém te julgue Pense apenas em Jesus Quando alguém te julgue Quando alguém te julgue Sendo-se na vez O que é isso? Deus vê quando Você chora Meu Deus Deus vê quando Está aflito Deus vê quando Está ansioso Até quando Perde a fé Tantas vezes Toca em seu coração Dizendo Não Desista Não Pai, Roberto Mãe Andes Não Vim aqui sozinha Sou auxiliada Por aquele que vim saber Ser a minha avó Elisabeth Sou aquela criança Com o coração Melhor Bem melhor Vovó Vovó me ajuda A escrever E me é como Uma caixa de som Que reflete O que penso Acordo aqui E achei Que sonhava Mas eu escutava Você e mamãe Chorando A avó Me disse Que era vocês Sentindo a minha pauta Eu tive uma grande conversa Com a vovó E ela me explicou Algumas coisas O que me fez Lembrar vocês Me ensinando Me explicando As coisas E o coração De meus De meus pais Me faziam Sentir a filha Normal Sem qualquer Outra modificação A vovó Me deu Aulinhas Aqui E explicou Um pouquinho Por que eu Ter vivido Com este jeito Que é o nome Palavra difícil Síndrome Síndrome De Down Pai Eu vim De teu lado No ônibus De Santa Catarina Até aqui Que me dizem Ser Curitiba E a vovó Me explicou O que aconteceria Aqui Encontrei Um tio Chamado Abelha Que sentou Comigo Me disse Como iria Acontecer Ele disse Aninha É como se você É como se você Estivesse em um teatro De bonecos Tá Você irá pegar Na mão de um boneco E com a ajuda E com a ajuda E vai falando Tudo O que você Pensa Olhei para ele Ele não aguentou E me apertou No peito Dele E disse Que olho mais lindo E meigo Ele Ele aí Cai na gargalhada Quando a avó Disse Este é o abelha Dei uma risada Pai Abelha não é assim Pai Aí explicava Que era O apelido Dele aqui Pai Eu quero lhe dizer Para você E para a mamãe Que vocês Não atrasaram Em um minuto Para levar Eu para o hospital Eu estava Me sentindo esquisita Mas Não me importei Não fiquem Se cobrando Que será Que faltou Para me levar Antes Para o médico Aqueles vômitos Depois lá Foi no hospital Me ajudar A internação E tão rápido Que o coração Parou A avó Que me contou Isso Pai Sua abelinha Não foi embora Da vida De vocês E de minha irmã Ana Luísa Minha irmãzinha Irá crescer E precisa De vocês Sabe Obrigado Por me ajudar Força Papai E mamãe Aqui Irei treinar A escrever Não se preocupem Comigo Eu estou Sem mais nada Fica aí Fica aí Um desenho Para colocar No quadro Ana Flávia Moreira Mortis Da Nova Minha irmãs Mãe Não se preocupa Não se preocupa Não se preocupa